5 produtos ideais para marceneiro Tupia Manual Bosch Possui um potente motor de 550 watts para múltiplas aplicações em madeiras e laminados É compacta com uma carcaça resistente e leve, facilitando as operações Realiza cortes e frisagens rápidas e de qualidade Protetor auditivo Work Protege a audição do usuário contra ruídos superiores a 85 decibéis Os óculos de segurança em color Worker é ideal para a proteção dos olhos contra impactos de partículas frontais Tratamento anti-risco e anti-embaçante, com proteção UVA e UVB Lixadeira Orbital 300 watts da Worker Indicada para lixamento de superfícies de madeira e plástico, utilizando a lâmina apropriada Possui formato aeronômico e sistema de baixa vibração Está incluso um coletor de pó e uma folha de lixo de madeira Serra Circular da Stanley Possui potência de 1600 watts, perfeita para cortes profundos e com muita estabilidade Seu punho é revestido em borracha e contém regulagem de altura e ângulo Específica para cortes precisos e certeiros em Acrílicos, metais, alvenaria, madeira e entre outros materiais E aí E aí E aí E aí